Ela fica com a fone, aqui assim Sim, agora Eita pessoal, estou aqui, uma honra estar aqui novamente com meus amigos Dinho e Júnior, bom dia Bom dia meu amigo E aí, estamos juntos mais uma vez, né Dinho? Estamos juntos e misturados, meu amigo E hoje o que o vaqueiro quiser, vocês tem aqui? A gente tem de tudo aqui, viu? Olha, tem cabeçada, tem bota, tem sela, né Dinho? Tem sela, tem tudo, né? Olha a sela diferente aqui, olha, e usada mais, sela boa Aí é sela de qualidade, pessoal Tudo sela boa aqui, olha Vamos só trabalhar com coisa boa, né? Trabalho com coisa boa, quem quiser, estou aqui, olha Olha, pessoal, tem sela, tem chapéu, tem capacete Para o vaqueiro, vai correr na vaquejada Tem forro de sela, tem tudo Tem tudo E agora, dá uma palavrinha também com meu amigo Júnior Muito bem E aí, meu amigo Amorim, tudo bom? Tudo certo, Júnior? Tudo certinho, graças a Deus Rapaz, eu vou já mudando aqui um pouquinho o tema aqui E aquele boi que eu vi você montando nele? Diga aí O boi é diferente, viu? O boi tá lá E tem vídeo aqui no canal, né? Tem vídeo, tem vídeo no canal pra vocês curtirem aí No canal do Amorim aí, do canal do Nordeste O boi é diferente, viu? Ainda é uma criança da escola Fizeram fila pra montar no boi Fizeram a farra Ô, fizeram a farra O boi tá ficando bom Acabou o boi das cavalgadas Eita, rapaz E aí, a próxima cavalgada, será que ele já tá pronto? Já tá, já tá presente já pra turma ver Vai tá pronto, preparado É, é o boi do Aras Celaria na Senhora Aparecida E a panaria toda lá Pra criança andar E vamos embora, né? Simbora E aqui nós temos arreia aqui, variável Pro vaqueiro O vaqueiro, o vaqueiro chegando aqui de pele Ele volta montado e equipado Olha aí, pessoal Vamos embora Vamos cuidar E quem tem preço é ele, né? Preço e qualidade é nós aqui, viu? E o número? O número 94649317 É desse jeito, pessoal? Isso aí Tamo junto E misturado Um abraço e um bom dia aí Pra nossa amiga Maria do canal do Agreste E vamos sentar o dedo no like aí, minha gente Tamo junto Vamos cuidar Cuida Isso mesmo, muito bem